Senador, o ministro Celso Amorim esteve na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para falar sobre esse tema e mencionou que o Brasil investe hoje 1,4% do seu PIB em defesa nacional. Para se ter uma ideia, essa média no mundo é de 2,6% e o país é o que menos investe entre os chamados países que compõem o BRICS, Brasil, Índia, China e Rússia. Sua avaliação, isso é sinal de que nós estamos bem posicionados, quer dizer, os otimistas diriam, é sinal de que nós não temos tantas ameaças assim ou é sinal de que nós estamos nos desaparelhando demais? Veja que a presidenta recentemente lançou, não tem um mês, parece, não tem um mês ainda, o Plano Nacional de Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas. Ou seja, a consciência que o governo brasileiro tem de que as Forças Armadas precisam urgentemente de uma injeção de recursos para poder reaparelhar-se e para poder modernizar-se. Porque o Brasil, alçando esse voo que vem alçando tanto de prestígio no cenário internacional, como também de colocação no ranking dos países mais desenvolvidos do mundo, nós estamos caminhando para sermos a quinta potência do mundo em termos econômicos, é claro que isso desperta uma cobiça. E nós temos que dissuadir essa eventual cobiça, tendo um aparelho, o que é uma determinação constitucional, uma aparelhagem das Forças Armadas, de acordo com as nossas necessidades de dissuadir. Então, nisso está aí o projeto do submarino movido à propulsão nuclear, nisso está aí a aquisição de caças por parte da Força Aérea, por parte da Marinha, nisso está o desenvolvimento do projeto do Guarani no Exército. É um projeto de defesa até cibernética, não é isso? Tem também, tem também, porque hoje a guerra não é somente aquela guerra convencional de, como a gente vê por aí, um joga uma bomba, outro joga outra bomba, ou um dá um tiro, outro dá um tiro. Com o vírus você faz o mesmo estrago, não é, senador? Um estrago ainda maior, não é? Porque hoje há o ciberterrorismo, ou a guerra cibernética, não é? E nós temos também que estar preparados para isso. Isso é tão importante, essa questão, que o Pentágono, nos Estados Unidos, já consideraram que qualquer ataque cibernético será considerado como um crime de guerra. Então, veja a gravidade e o alcance que uma ação como essa, no campo da cibernética não pode causar nas relações internacionais. A gente pensa no Brasil em defesa e pensa muito em fronteiras. E quando a gente pensa em fronteiras, a gente logo tem a sensação de desproteção desse enorme parte do território que faz fronteira com os nossos vizinhos e por onde entram armas, drogas. Como o Brasil pode se proteger? O que o Brasil tem feito? O que a comissão tem discutido nesse assunto, senador? Bom, nós temos discutido bastante agora nessa série de audiências públicas. Esse será um dos temas tratados. Nós temos, inclusive, na Comissão de Relações Exteriores, uma subcomissão permanente de fronteiras, que é presidida pelo senador Mozarildo Cavalcante, que vem realizando audiências públicas periódicas tratando desse assunto. Mas nós temos também um outro projeto, que foi recentemente lançado pela Presidenta da República, que foi apresentado, aliás, com muito brilho, pelo ex-ministro Nelson Jobim e pelo atual ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, que pela primeira vez, esses dois ministérios estão unidos para tratar desse mesmo assunto na questão de fronteiras. Estão unidos exército, marinha, aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros estamentos desses dois ministérios. E dentro do projeto lançado pela Presidenta, nós temos aí o projeto Ágata, que pressupõe, inclusive, a criação de mais de 300 novos pelotões ao longo das fronteiras e também investimentos em infraestrutura ao longo da fronteira, para que nós possamos povoar melhor essas fronteiras e, povoando essas fronteiras, nós termos aí os pelotões que possam ficar, e também as delegacias da Polícia Federal, de modo a melhor patrulhar essas nossas fronteiras, que, como você disse muito bem, elas estão aqui e acolá ainda desguarnecidas, o que permite o contrabando de armas, de torpecentes e dessas coisas que nós temos que evitar. Mas, para isso, já há um programa em pleno andamento. Em relação à agenda enviada pelo Executivo ao Congresso, um projeto, pelo menos, teve, por parte do senhor, uma enorme resistência. O senhor chegou a apresentar 11 emendas, sugerindo modificações ao projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e que acabava com sigilo eterno de documentos. O senhor, que foi um presidente da República, chegou a se pronunciar como preocupado com a questão de Estado envolvida nessa decisão. Por que essa preocupação, senador? Bom, em 2009, o presidente da República enviou um projeto de lei que demorou dois anos para ser elaborado, com a participação de nove ministros. Dentre eles, a ex-ministra, então ministra da Casa Civil, atual presidenta da República, o ministro da Justiça, de então, Nelson Jobim, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o ministro das Comunicações, Franklin Martins, o ministro controlador-geral da União, Jorge Age, o ministro dos Direitos Humanos, Vanucchi, enfim, nove ministros. E esse projeto chegou na Câmara e recebeu inúmeras emendas. Recebeu na Câmara essas emendas e esse projeto foi aprovado na Câmara por votação simbólica. Não se discutiu esse projeto. O projeto original do governo foi discutido durante dois anos. Chegou o projeto, foi para a Câmara, apresentaram emendas e, rapidamente, essas emendas a esse projeto, que criou o substitutivo, o projeto de lei substitutivo, que é o PLS 41, foi aprovado por votação simbólica sem discussão e chegou aqui para o Senado, dizendo que era urgente que fosse votado. E há aí uma confusão grande. Uma confusão grande criada por alguns por falta de informação, por falta de interesse de conhecer, de ler o projeto. E, da parte de outros, por má fé. Há uma completa distinção que nós fazemos entre a transparência de questões de governo e questões de Estado. Dá um exemplo para nós, Senador, ainda que seja hipotético. A questão da... A questão da... Tudo. Então, o que nós... E é o que nós desejamos, é resgatar o projeto original do governo, porque nós entendemos, que eu e tantos outros, que um projeto que tenha sido discutido durante dois anos por essa pleia de ministros, e enviado pelo presidente da República, e entregue em mãos ao então presidente da Câmara, Michel Temer, atual vice-presidente da República, pela ex-ministra da Casa Civil e atual presidenta da República. Então, nós partimos do princípio de que o projeto original é o melhor. E é isso que nós queremos resgatar. Porque há uma... A grande dificuldade que está havendo por parte daqueles que estão de boa fé, é que nós estamos querendo colocar sigilo eterno. Em primeiro lugar, que quem for ler o projeto, em nenhum momento vai escutar, ou vai ler, ou vai encontrar esse termo, sigilo eterno. Isso não existe. Mas a possibilidade de renovação desse sigilo permanente, vamos dizer assim. De sigilo permanecer até quando for do interesse do Estado. E aí é que vem a distinção. O que é segredo de Estado e o que é segredo da administração. Então, na administração... Os países do mundo, desculpa ele interromper. Ah, mas nenhum deles, todos eles têm salvaguardas. Eles citam, por exemplo, que os Estados Unidos, eles divulgam tudo. Não, não divulgam, não. Aquela reunião que teve o presidente Obama quando a visita oficial da presidenta Dilma aos Estados Unidos, eles trataram da transparência dos atos de governo e não de Estado. Então, nós estamos amplamente, somos amplamente favoráveis e de acordo a que todos os atos de governo sejam dados publicidade. Isso, inclusive, é constitucional. A publicização dos atos da administração pública. e como vem sendo feito. Como vem sendo feito. Apenas esse projeto de 2009, ele dá uma maior amplitude, porque chegou esse novo instrumento, que é a internet, e se quer colocar na internet. O que muitos ministérios já vêm colocando. A gente acessa a internet e tem tudo lá. Tem o portal da transparência. Então, em relação aos direitos humanos, não há nenhuma possibilidade de se haver qualquer tipo de sigilo em relação à questão quando se trata de direitos humanos. Estamos perfeitamente de acordo. Agora, tem a questão de segredos de Estado. Senador, para a gente entender... que tem a questão de dizer...